Candidíase de repetição. Ainda é uma dúvida muito recorrente aqui no canal, gente. Tem três vídeos aqui que eu falo sobre a candidíase de repetição e também falo a respeito da energia feminina. Mas, tirando todo o aspecto emocional, olha aqui o que essa arma aqui, essa plantinha, chama Aloysia gratíssima. É a planta do meu mestrado e do meu doutorado e ela tem uma ação fantástica contra o fungo da Candida albicans, que é da Candidíase. Então, assim, você vai fazer um chazinho com esta planta. Aí, você vai fazer o banho íntimo, que eu ensino lá no vídeo com o banho íntimo da Aprópolis. Não tem esta planta, que Aloysia é gratíssima, você vai usar rosa branca. Fulva, é só rosa branca? Sim, só rosa branca. Vai fazer o chá só com as pétalas e aí vai deixar esfriar esse chá ou deixar morninho e fazer o banho íntimo por três dias seguidos. Se estiver com uma carga muito alta de fungo, vai repetir por mais três dias. Ou a Aloysia é gratíssima ou a rosa branca, que já tem, inclusive, comprovação científica contra o fungo Candida albicans. Tem três vídeos aqui já sobre a Candidíase e mais um vídeo sobre energia feminina. Por favor, resgatem esses vídeos, assistam esses vídeos, que é algo muito interessante para a gente entender o que acontece com a Candidíase de repetição. Tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se inscreva no canal, compartilhe. Vamos propagar aquilo que aquece o nosso coração e com muita responsabilidade vai ao médico, faça o tratamento recomendado pelo médico e, após isso, você faz o uso das plantas medicinais para equilibrar o seu corpo. Responsabilidade, saúde é construção.